Vem, vem, vem pra marcha, vem contra o machismo, vem, vem A nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadoria A nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadoria A nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadoria A nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadoria A nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadoria A nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadoria E poder me orgulhar Tipo um cor de chatinho, todos vão me enredar